Você tem, o pessoal pergunta se tem vida familiar. Tem, sim, claro que tem. E é até bom que tenha. É bom você chegar de missão e ter uma casa, ter alguém para você contar a história, para te acolher. É bom que tenha. E isso aí é um mito de que operador de forças especiais não tem família. Tem sim, tem família, filho pra caramba. Eu até conto, sempre que me perguntam isso, lógico, eu não sou comandos, muito menos forças especiais. Mas eu conto que quando eu estava na Ciesp, na Montanha, a gente estava no pico lá e um major, forças especiais, ele falou assim, vamos lá, cadetada, vamos lá. Estava todo mundo sentado na pedra, cinco minutos, sabe, pra vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem. Aí um cadete perguntou, o major, é verdade que o FE não consegue ter família? Aí ele falou, porra nenhuma, tá de sacanagem? Eu já tive uma, duas, três, eu tô indo pra quarta família, pô. Boa. Ah, eu sei quem é. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Então, pô, já tô indo pro quarto tratamento. Só pelo que você falou, eu já sei quem é. Foi que ano isso? Foi dois mil, dois mil e onze. Ah, sei quem é. Era um major que o pessoal falava que ele tinha zerado o exército. Era pré que tinha feito a porra toda. Pois é, cara. Então, tem como ter família e sargento, oficial, se for pro comandos, cara, vai operar, pode ser de intendência, de infantaria, de cavalaria, você vai operar até não aguentar mais. Vai, exatamente isso aí. Você vai, vai se satisfazer, né, vai satisfazer o teu, o teu ímpeto de, de, de operar. vai, pô. Não vou dizer nem que vai ficar cansado. Cansa, né? Mas depois que você sai da atividade, dá saudade e tudo. É uma carreira plena, tanto pra sargento como pra oficial. Fica tranquilo. Show. Fica tranquilo. 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 O que é isso?